Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de 12 de 2020 aqui na Vila Regina Itaquera. Choveu forte. Vocês vão ver no outro vídeo que eu vou colocar para vocês. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ativa o sininho para receber as notificações que é Piva Filmmaker no YouTube e siga também nas minhas redes sociais que é Brogdo Piva Cantizani que é Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp para amizade é o 15998-388735. Vou mostrar o rio da Avenida André Cavalcante para vocês aqui. Olha como que está. Limpou a chuva que deu. Limpou, está vendo? Agora são exatamente 4 horas da tarde. Aí ó, é 4 horas da tarde. Mostrar um pouquinho do meu bairro. Está chegando o Natal, ano novo. E para lembrar vocês que ainda estão no Covid-19, na pandemia. Ainda. Estamos no Coronavírus, com essa praga chinesa. Vamos mostrar o riozinho ali para vocês. Está vendo o André Cavalcante, quer ver, ó. Olha, limpou. É a água da chuva. Mostrar agora desse lado aqui que vai para desaguar, mas já que o pêssego, olha lá. É a água da chuva que vai para desaguar, mas já 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 que vai para desaguar, mas